LEGO Dimensions, mais um episódio, no episódio anterior a gente terminou a fase do Scooby-Doo, foram dois vídeos do Scooby-Doo, se você não viu esses ou os outros vídeos, eu recomendo clicar no link aí na descrição pra ver mais LEGO Dimensions, tem também link pra ver os unboxings dos brinquedos, enfim, muita coisa pra você se divertir. Vamos que vamos, porque parece que Lord Vortek está tentando nos pegar, ele agora sabe mais ou menos onde a gente tá, será que ele vai vir atrás da gente? Vamos para Vorton, e temos o que parece que são mais quatro fases aqui até o final, vamos nessa, que mundo será que a gente vai agora? O mesmo lugar que o Gandalf tirou a cenoura dele. Então tá, caras, a gente tá num lugar que parece ser um tanto quanto instável, e a gente precisa dos nossos amigos para esta gameplay, quem será que vai participar aqui? O Jake parece que virou um personagem que vocês tanto amam, todo episódio tem gente pedindo ele, não, tira o Jake, e o Sonic também tem muita gente curtindo. Vamos levar esses aqui, de repente a gente bota mais durante a gameplay ou nas próximas, e olha só. Ok, o XPO tá aí pra nos ajudar, e a gente parece que vai ter que chegar lá naquele lugar, longeão, de alguma forma, cara. O que tá acontecendo? Que dimensão é essa? É aqui que Lord Vortek mora? Vamos passar aqui de leve o Batman liderando os nossos saltos, o Sonic liderando o pulinho, e não dá pra gente fazer absolutamente nada do lado de cá, por quê? Porque a gente precisa primeiro pegar o portal pra poder ativar os nossos poderes, que tá do lado de... Ninguém viu isso, ninguém viu isso. Aí, vamos que vamos, porque fica aparecendo instruções, e eu não consigo ver o que eu tô fazendo, gente. É culpa das instruções, não é culpa minha, eu prometo. Vamos apertar aqui, porque temos, nossa senhora, três pontos pra gente poder fazer. Pera aí, esse aqui é o de ficar grandão. Então, não tem nenhum de procurar. Vamos já usar o de ficar grandão, pra ir lá daquele outro lado, vamos com muita calma aqui, pra gente não passar vergonha, pra ir lá do outro lado, e a gente ficar modificando o nosso tamanho. Caramba, esse mundo aqui já promete... O que que tá acontecendo? Vocês tão dançando aí, gente? Que que é isso, gente? No meio da confusão, tá os dois rodando e dançando. Olha, tudo bem, tudo bem. Eu faço o trabalho todo. Vamos colocar o Batman, então. É isso aí, o Batman gigante. E agora a gente coloca esta peça aqui, ó. Que isso, Batman? Não, cara, tá errado. Tira essa peça daí. É aqui que eu quero colocar e... Ih, caramba. Volta a peça. Ah, Jô, o que aconteceu com a nossa peça? Aí, reapareceu, velhos. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar do lado de cá. Isso, Batman. Agora colocou certinho. Show de bola. Vamos pegar o Sonic. E vamos fazer um Sonicinho. Foi lá, Sonicinho. Passa pra cá. Isso, garoto. Agora vira. Pera aí. Quem não fica pequenininho, vira Sonicão e segura essa onda aí pra gente. Vai lá. Cresce e joga. Opa, beleza. Ótimo. E agora deixa o Batman gigantão e vamos pegar o Jake. Vamos passar aqui com o Jake pequenininho naturalmente encolhido. Vamos ver. Olha lá, Small Jake. Eu acredito que ele passe aqui de boa sim, sem problemas. Olha lá, já tá indo. Já tá mandando ver e passando tranquilamente. Legal, cara. Só que ele precisa ter mais habilidade porque ele parece uma moeba que aquelas que você gruda na parede, que você joga assim e fica pregada na parede e depois fica sujando lá porque não sai nunca mais. E quando sai, nunca mais volta. Aí aqui, ó. Pequenininho. Apertou o botãozinho. Show de bola. Abriu a porta aqui. Tinha que abrir. Bate mão. Bate mão. Eu disse Bate mão. Não disse você, Mega Estilo, que a gente ainda tá um pouco com raio. Não. Ó. Bugou a parada toda, cara. O Batman tá segurando o nada porque o negócio caiu lá embaixo. Mas acho que vai funcionar, ó. Saiu do nada. É isso aí. Jaquinho. Cadê você, rapaz? Tá ali, ó. Beleza. Vamos usar o Jake agora pra gente poder chegar nessa outra parte. Acredito que a gente vai ter passado esse puzzle aqui. Caramba, essa fase já começou com o puzzle e a gente tá mó longe do castelo. Vai demorar um bocado de puzzles pra gente poder chegar até lá. Vamos aqui, então. Usar o Jaquinho. Agora vai entrar no botãozinho e para ver o que dá. Ok. Ok também. Legal. A gente ativou três plataformas de pisoteio e agora a gente vai checar o que acontece com isso. Sonic, grande, batemão, Gandalfinho e agora sim, Mega Estilo, tamanho normal. Vamos descer aqui de boa e vamos pro outro lado porque as coisas estão estranhas. Caramba, velho. Será que agora a gente vai ficar todas as outras fases nessa dimensão até chegar até lá? Vamos ver. Agora a gente tem o portal que eu acho que é o que a gente tem que usar porque a outra de poderes ainda não se manifestou. Beleza. Temos o portal. Então vamos fazer o seguinte. Mega Estilo. Roxo. Entrou no roxo. Pisou. Vamos ver o que mais acontece. Quem que a gente está controlando? Batman. Amarelo. Não sei se a gente vai precisar colocar cada um em um. Ah, aqui ó. Então as cores estão ficando diferenciadas. Aí eu bato pra fazer azul. Então não precisa não. Sonic. Azul. Vai. Pronto. Foi pro azul. E agora ele vai pisar no portalzinho azul. Beleza. Uou. Olha. Fantasma Rank S. É um teste, Batman. Então vamos pro lado de cá. Caramba, o Sonic pula muito alto naturalmente, caras. E o pulo duplo dele não é pulo duplo. É isso aqui, ó. É um dash que ele faz enquanto tá pulando. Vamos então, caras. Olha ali, ó. Tem três plataformas e agora é hora da gente usar os poderes. A plataforma, o negócio de poder pra gente poder passar aqui com o pedão do trocadilho e da duplicidade dos poderes aqui, ó. Tem o que? Gelo, água. Não. Tem água, eletricidade e fogo. Então vamos fazer o seguinte. O que tá vindo ali é a eletricidade. Fica elétrico, Sonic. Ai, caramba. Tá bom. O que tá vindo ali é a água. Fica aquático, Sonic. Pula aqui que vai ficar delicioso. Ó. Conseguiu passar. E veio pra cá. Parece que tá abrindo caminho. Eu não sei se a gente teria que usar os outros. Parece que não. Parece que dá pra gente continuar aqui de boa, então. Vamos ver aqui, ó. Ah, caras. Olha a tensão. A gente tem que pisar na parte certa, hein. Se a gente pisar na parte errada provavelmente não vai ter... Ó, vermelho. Opa. Não vai ter como a gente continuar passando. Então vamos aqui com muito... Nossa senhora. Muita calma. Muita calma mesmo. Porque o chão é lava. Literalmente. Se a gente cair aqui... Literalmente nada, né? Porque não tem lava nenhuma. Mas se a gente pisar aqui... Opa. Opa. Os negócios tão sumindo, gente. Tentaram... Tentaram ludibriar a gente aí, hein. Ó, vamos pra essa outra parte aqui agora. Isso, Sonic. Mandou muito bem, cara. Só falta 60 quilômetros pra gente chegar lá. Mas vamos que vamos. Um quilômetro de cada vez. O que tá acontecendo ali, ó. O cara é sinistro quando ele fica deitado. Ele tem tempo enquanto a câmera vai mostrar o que tá acontecendo pra deitar e fazer uma pose de herói pra ficar aqui, tipo... Sou sinistro, gente. Sou muito épico. Esse é o Sonic. Vamos lá, Sonicão. Ah, os caras não tão batendo na gente. O Jake tá meio sumindo nessa gameplay depois que ele foi o Jakey, ó. Continua sendo o Jakey, por isso que ele tá sumindo. Vamos fazer ele ficar Big Jakey. Ó, 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 ó. A mão é bom. Agora sai rodando e marretando todo mundo. Olha lá, dança da manivela. Vai manivelando, marretando, quebrando, socando todo mundo com sua mãozinha lego que fechadinha parece uma marreta. E ele tá tão louco, mas tão louco que ele ainda continua batendo quando já acabaram de vir os inimigos. Vamos ver o que mais dá pra fazer aqui? Ó. Parece que tem uma frente. Vamos lá, Jakey, gigante. Resolve essa atleta aí pra gente. Tá todo mundo intimidado, cara. Carinha do Lord Votec ali. Parece que tá meio longe. Ó, tem um portal aqui. Opa. As dimensões estão nos ajudando agora. Coisas de todas as dimensões que a gente viu, que a gente passou, estão chegando via portal pra poder nos ajudar, ó. Opa, chegou mais um negócio aqui pra gente poder interagir. Vamos ver qual portal que é. Tem dois aqui. Na verdade, tem um que depois a gente vai ter o segundo. Então vamos usar aqui, ó, os poderes pra poder passar. Parece uma parede de lava onde o negocinho de gelo vem passando, tá vendo? Então a gente vai fazer o seguinte. É o Batman que a gente tá controlando. Vamos botar ele na lava e vamos. Sem parar nessa parada de gelo aí que eu imagino que deve congelar a gente. Ou acabar com o nosso... Ai, ó, ó, ó. Acabar com o nosso HP. Aí a gente mandou super mal porque é o Gandalf que tinha que estar aqui. Se a gente soubesse disso antes, mas acho que dá pra trocar o Batman pelo Gandalf. Aí ele não precisa de trocar, não precisa fazer mais nada. Trouxemos o Gandalf aqui. É só colar as paradas pra montar um Lord Vortech aqui, ó. Pronto, tá tudo quebrado. Olha esse dentinho lindo. Coloca aqui na boca. Não, não, Gandalf. Sai, Batman. Nossa, o Batman tá atrapalhando a gente. Pera aí. Tira o Batman do caminho. Agora sim, Gandalf não sabe montar, gente. O cara feito de Lego não sabe o que é montagem de personagem. Sai. Não dá pra tirar aquela ali. Ok, tá lindo. Nossa, Gandalf. Que trabalho excepcional, hein, cara. Pronto, finalmente saiu. Agora vamos colocar aqui na boquinha. Não. Aí. Montamos o Lord Vortech. O primeiro lado apagou o fogo e agora a gente tem o negocinho azul ali disponível pra gente, creio eu, ó. Então vamos voltar e ver o que dá pra ser feito do outro lado. O Gandalf também pode interagir aqui no meio. Mas eu gosto de deixar a parte do meio para o final. Parece que é raio, caras. Então vamos colocar o Batman e o Gandalf que tá aqui. Gandalf com o poder de raio. Ó, elétrico. Ele tem que sair da parada de fogo porque isso nos dá dano. Ótimo. Já chegamos. Isso aqui é a cabeça dele. Pronto. Essa aqui é a cara horrível dele. Pronto. Essa aqui é a parte lateral também. Sensual. Como o Lord Vortech consegue ser. O cara mais bonito do Lego. Mas ele é muito louco, ó. Tem outra peça aqui também. Parece que a gente tá vendo, ó, azul e a gente tinha uma bolinha vermelha lá. Então parece que tá juntando aqui pra nos dizer o que a gente tem que montar. Tá vendo? Na hora que a gente colocar a parada de cor, a gente vai entender. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Vamos colocar essa outra parte. Não, 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 não. Essa parte aqui, isso, é o queixo do Lord Vortech. É a cabeça dele. Pronto. Olha lá. Um lado parece que é amarelo, o outro lado azul e o negócio vermelho. Então é só a gente bater aqui agora porque a gente habilitou e conseguimos a parada das cores. Então vamos fazer o seguinte. O vermelho é a parte de cima. Então pega o Gandalf e bota ele aqui na parte de cima. Pronto. Colocamos de vermelho. Parabéns pra gente. Ali tá dizendo que o lado direito é azul e o lado esquerdo é amarelo. Então vamos botar o Gandalf do lado esquerdo e vamos ver aqui se fica amarelo. Beleza. Mandamos super bem. E agora do lado de lá pra gente ver o azul. É só colocar o Gandalf aqui na outra parte. Eu tô mostrando pra vocês pra gente dar uma agilizada, caras. Bota o Gandalf aqui. Pronto. As cores combinam, caras. Tudo combina. Tá tudo maravilhindo. Tô pensando aqui se não for amarelo mas for laranja. Vamos testar? Oh! Era laranja, caras. E não amarelo. Beleza, velho. O negócio tava escuro ali. Achei que era um amarelo escurecido mas na verdade era um laranja. Agora tá tudo funcionando de boa. Tá tudo lindo, maravilhoso. Que espetacular. O jogo nos trolando. Caramba, caras. Abrimos mais três cubos de fixação ali onde a gente pode chegar talvez através do portal pisar neles e continuar a nossa jornada. Amarelo lá no de cima vermelho e azul no de cá. O Sonic tava até dormindo depois dessa. Então pelo que eu tô vendo aqui não é pisar com o portal. É usar isso daqui de alguma forma. Dá pra subir aqui de boa. O Sonic quase caiu. Não tinha espaço pra subir mas tá meio difícil. Vamos chegar até aqui. Ah, tem outro negocinho aqui então. Vamos ver aqui, ó. Ah lá, são portais. Ó, amarelo vermelho azul. Resta a gente ver o que tá acontecendo. Vamos colocar o Sonic porque agora tá começando a ficar tenso a parada. Será que a gente vai ter que usar dois? Não, amarelo. Então tem uma ordem. Vamos agora aqui ativar o vermelho do lado de lá. Beleza. e agora vamos ativar o azul. Pela primeira vez a gente tá tendo ordens na hora de usar os portais pra pisar. Beleza. Todos eles funcionaram então é isso aí. Show de bola. Ó, quem chegou pra dar carona pra gente, velhos? Doc Brown e seu Delorean. Caramba. 88 milhas nesse espacinho aqui. Tá que tá aí, Delorean. Show de bola. Vamos lá, monta isso aí, Sonic. A gente vai precisar de um veículo agora e a gente vai usar ele. O Arlequina móvel. Vamos colocar ele aqui. Chega a Arlequina móvel. Sonic vai lhe usar. Pronto. Chegou. Ótimo, cara. Vamos de carro aqui porque eu já cansei de ir a pé. Ai, ai, ai. Isso aqui é aquela parte que a gente tem que ir pisando. Vamos, gente. Ah, faleceu. Faleceu. Aí, ó. O carro não ativa a parada aqui. Opa. Jake Grandão tá ativando o troço aqui então. Beleza. Opa. Aquele ali não funcionou. Caiu. Vem cá. Mais pro lado de cá. Olha, esse aqui tá mais tenso do que nunca. Ai, ai, ai. Vai cair. Lado de cá. Nossa, cara. A tensão é mais de 8 mil. Opa, op. Pra cá. Isso aqui. Não, não. Esse. Não. Esse. Não. Caramba, velho. Que situação, não. Verde. Mais um verde. Mais um. Mais subindo. Opa. Mais um. Outro. Ok, cara. Pé. Ante pé. Beleza. Foi. Muita calma. Muita respiração nesse momento. Ai, caramba. Tamo chegando, eu acho. Vai, Jake. Tem a... Nossa, precisa dar mega estilo. Fazer um mega salto. Cadê ela? Ai, caramba. Mega estilo. Pera aí. Vamos trocando aqui com muita calma. Vamos lá, mega estilo. Ui, 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 ui. Quase cagamos o negócio todo. Vai, mega estilo. Aquele salto maroto, mega estilo. Pra onde? Você vai dar o salto, mega estilo? Ué. Isso aqui era só um bônus? Não pode ser. Fomos trollados pela situação. Não. Nossa senhora. E o medinho, velho? E o medinho de fracassar? Tamo indo bem. Se a gente fracassar, a gente cai lá embaixo. E já era. Opa. Ui. Nossa. Caramba. Erramos três seguidas ali, mas não caímos. Estamos bem, 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 bem mal. Aí. Conseguimos. Beleza. Mais uma grande plataforma. E mais inimigos. Vamos lá, Jake Gigante. É contigo agora. Sai esmagando todo mundo. Chegaram os caras da dimensão do Scooby-Doo. Chegaram os caras da dimensão do Tohru. Chegaram os caras da dimensão do... Tem até os caras de Mordor aqui, ó. Bate, cara. Continua socando todo mundo. Maravilha. Cyberman. Olha lá, cara. Vamos, Jake. O cão. Tamanho família. Imagina você ter um cão desse tamanho na sua casa. É muita alimentação, cara. Mas é muito dinheiro que você vai gastar mensalmente para mantê-lo. Se bem que seria um cão muito louco, né, cara? Um cão amoeba gigante que você poderia usar como armadura caso precisasse. Você poderia usar como uma cama elástica caso tivesse entediado. Só que aí tem que ter um quintal, né? Porque no teto do você morar num apartamento já complica a sua vida. Você vai bater a cabeça no teto e não vai ser um tanto quanto saudável. Agora, cara. Enquanto a gente estava falando de destruir nossos adversários, a gente vai ter que continuar. Opa. Mais um puzzle para a gente. Está pior do que portal com tanto puzzle em sequência assim, caras. Mas é o que a gente ganha para enfrentar Lord Vortex. Vamos fazer o seguinte. A gente tem que... Ah, aqui, ó. A parada já está aqui. Esmaga. Começamos agora com Gandalfinho. Pronto. Gandalfinho está presente. Ele tem que ficar pequenininho. E agora ele vai virar Gandalfão. Primeiro vamos trocar o Batman aqui, vamos colocar o Gandalf aqui, vamos tirar o veículo porque ele não é necessário nesse momento. Ó, o Jakezão está aqui só de olho. Vamos fazer Mega Estilão. Mega Estilão. Beleza. Mega Estilão vai segurar isso aqui e vai colocar, cara. A gente precisa pensar aqui, ó. Para poder abrir as paradas das cores. Ela vai colocar. Só tem um ponto para colocar, talvez. Vamos começar pela direita. Apesar de ter colocado o Gandalf do lado de lá. Sonicinho! Eu escolho você. Pronto. Lá vai ele. Com toda a sua malemolência. A Mega Estil está na frente. A gente não sabe o que está fazendo porque ela está na frente. Sai da frente, mulher. Pronto. Vamos entrar aqui no lugar certo. Aí, ó. Sonicinho. Vai lá, rapaz. Opa. Escala direito, jovem. Pronto. Aperta o botão. Excelente. Abrimos um outro lado. Vai, Sonicinho. Você consegue, jovem. Abriu aqui. Apertou. E é isso. Ativamos o ponto vermelho das tintas. Agora a gente vai para o outro lado para ativar o ponto da outra cor. Que eu não sei qual é que a gente vai ver agora. Peraí, peraí, peraí. Mega Estilão. Pega esse troço aqui. Pega esse... Tá, tá. Tá válido. Aí, pegou. Gandalfão está ali parado com a gente. Vamos lá, Sonicinho. Vai para o lado de cá. Sai correndo. Abriu. Passou. Correu. Ai, ai, ai. Vai ter uma treta. Os caras do Midway Arcade chegaram, é isso? Ou isso aí precisa ser montado para mostrar que vai ser verde, azul. Ah, não. É só os pixels para mostrar as paradas e as cores. Agora a gente conseguiu apertar mais um botão, que não mostrou o que fez, mas deve ter aberto... Ah, isso aí. Abriu essa parte aqui. Aperta esse outro botão. O amarelo chegou, caras. Então a gente tem amarelo, a gente tem vermelho. Onde está? Que o azul já está aqui. Então a gente já pode fazer o que a gente tinha que fazer. E agora a gente tem que olhar ali, ó. Em cima, vermelho. Depois azul e verde. Então já que o Sonic já está na parte central. Vermelho. Pronto. Agora, do lado de cá, azul. Beleza, o Sonic então vem para o lado de cá. Já está aqui de boa. Opa, quase caiu. Azul. Ou roxo aquilo ali. Parece roxo, né? Você agora vai fazer o seguinte. Batman passar para cá, Mega Estilo vem para o lado de cá. E você fica vermelho para ficar roxo. Eu acho que aquilo ali é um roxo. Olha, roxo. Beleza. E agora é o verde. O verde a gente precisa colocar azul. Não, azul e amarelo. Vamos testar. Gandalf. Pronto. Isso mesmo. Vou ver. Ótimo, cara. Conseguimos fazer mais um puzzle. Nada nos para. É isso aí. Ih, caramba. Abriu mais um caminho desse. Talvez esse caminho nos pare. Mas esse aí é em linha reta. Só que é em linha reta mesmo. É só um negocinho. Ih, lá, lá. Mais portal. E agora os negócios vão começar a rodar. Vamos lá então, Gandalf. Você é o primeiro a testar. Porque se morrer, a gente tem outros aí que funcionam. Do lado de cá. A gente só tem o negócio de ficar grande ou pequeno. Então não é aqui que a gente vai ter que apertar a parada. Vamos ter que ver. Talvez aqui, ó. Isso. Vamos ativar. Nossa senhora. É uma penca de coisa. Então tá, cara. Olha ali onde que a gente vai colocar esses caras. Então o negócio tá girando. Vamos fazer o seguinte. Vamos apostar Gandalf agora com tudo, cara. Vai, Gandalf. Vai, Gandalf. Não, Gandalf. Uh, uh, uh. Beleza. Não. Não funcionou. Vamos lá de novo testar a vida de Gandalf. Vai lá, Gandalf. O que tá acontecendo, cara? Ó, foi sugado. Beleza. Ativou a paradinha aqui. E agora? O que você tá fazendo? Nada, né? Vai olhar os outros aqui, ó. Vamos lá pro azulzinho, Gandalf. Vai, cara. Vai, cara. Opa. Beleza. E agora quando ele começar a virar, a gente coloca o Gandalf pra ele chegar lá a tempo. Parece que é uma parada gravitacional. Vai lá, Gandalf. E... Show de bola, cara. Tá vendo? Olha só, cara. Tá nascendo vida. Com a trilha sonora de Senhor dos Anéis. Ó, que bonitinho. E agora a gente tem um caminho pra seguir. Essa aqui tem uma parada da busca. Então eu acho que vale a pena a gente... Nossa, tá muito amarelo. Deixa eu ver aqui. Tá muito vermelho. Então não é agora a hora de buscar. É hora de pegar essa parada aqui talvez primeiro e usar os poderes do fogo. Caramba, cara. Ele é complexo pra caramba. O cara que pensou nisso aqui tá de parabéns, jovem. Fazendo desafios atrás de desafios atrás de desafios. Ó, abriu mais uma parada. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Fica aí, Gandalf. Fica aí. Fica aí. Beleza. Continua aí, rapaz. Agora a gente troca pra ele. Troca pro Gandalf. Isso. Tá muito verde. Tá muito verde. Isso, garoto. Combinamos as duas aqui. Vai lá. Chama outra dimensão aí pra gente. Vai. Ok. Isso aqui parece um canto daquele caminho do mágico de Oz. Lembra? Lá na primeira gameplay quando o Harry Potter enfrentou a bruxa e fracassou miseravelmente? Pois é. Agora a gente vai ter que usar um carro. Então vamos pegar a máquina do mistério. Porque hoje a gente tá ousado e estamos mesclando vários carros. Vem cá, máquina do mistério. Eu escolho você. Pronto. Mas não é o Gandalf que vai dirigir, não. Vocês acharam que fosse, né? Não, cara. Tá louco. Já tivemos o que a gente merecia com isso. Conseguimos mais um ponto. Agora a gente vai ver aqui, ó. Só tem o localizador. Tá. Tá ficando verdinho. Muito verde. Aí. Localizamos mais uma parada. Pronto. Sucando o botão. Pra ver se vai mais rápido. Opa. Vieram coisas de portal aí agora. E o Sonic foi quase teleportado pra parada. Beleza, cara. Estamos aqui na parte de cima. E vamos ver o... Nossa senhora. Jogaram a gente longe. Uh. Achei que seria o nosso fim. Olha ele aí, ó. Eita. Chegou o Gandalf. Chegou o Jake gigante. Então agora vamos adiante. Nossa. De novo isso, gente. Ui, 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 uou, uou, uou. Quase que a gente caiu. Nossa senhora. Mas... Opa. O Sonic arriscando sua vida bizarramente aqui, cara. Eita. O Sonic tá ousadia, cara. Total. Olha isso, rapaz. O rei da ousadia. Opa. Agora subimos aqui mais um pra cima. Agora tá começando a ficar tenso. Agora a gente vai... Ui, ai, ai. Ó. Por enquanto tá tudo verde. Opa. Opa. Ok. Ih. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro, cara. Vamos lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Ai, trollaram a gente. Ai, ui, ai. Caramba, o jogo. Essa o jogo trolou, hein. O jogo botou as duas ali e falou, ó. O trouxa vai subir. Eita. E vai se lascar. Opa. Ih, o Batman falou que o Robin tá ali na frente. Agora sim, cara. Agora sim tô motivado. A voltar. Deixar o Robin preso ali. Para todo o infinito e além. Tamo quase chegando agora, é sério. Uh. Não tem checkpoint em lugar nenhum. Tudo bem. Tá vindo mais inimigos, Jake. É a sua, deixa, cara. Para brilhar. Não tem problema só com os amigos, não. Sai daqui, mister. Cara do nego ninjado. Pronto. Não sei nem o nome do jovem, velho. Aqui estamos também. Ah, mais um desse vermelhinho com escudo, cara. Os inimigos mais... Opa, Jake. O que é isso? De para que você foi para lá, cara? Eu não controlei isso não, hein, gente. Prometo. Ele simplesmente foi. Vontade própria. Ele tá tomando vida. Daqui a pouco ele me mata enquanto eu estou dormindo. Sacanagem, velho. Jake... Nossa, o que tá acontecendo, cara? O Jake tá muito louco. Ele tá andando só com a mãozinha. Ele tava muito bugado, cara. Olha isso. Caveirinha dele aparecendo. Ok. Os inimigos... São os inimigos que estão dando esses ataques aí, eu acho. Acabou? Morre, jovem. Só porque você tem escudo e aguenta dois hits, né? Pronto, morreu também. E agora? Agora a gente continua. O caminho está livre. Vamos chegar. Tô indo, gente. O Jake tá aqui porque ninguém sabe. Ele nem precisa resgatar ninguém, mas tá aí pela amizade. Ih, será que é aqui? O que é o Metal Beard? E os seus amigos também, por exemplo. Eu não sei. É vazio. Então foram as minhas de Moria. Quando eu cheguei com a Filosofia. Estre no seu guarda. Eu sempre sou. Ah, não. Esses não são para você. Não. Esses são para você. Como assim, gente? Agora você tem Minion também, jovem? Ok, caras. A gente tem um checkpoint para chegar aqui. A gente vai encerrar nessa parte. Vamos pausar aqui para a gente não morrer enquanto está falando. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Não esquece. Clica nesse joinha aí. Me segue nas redes sociais. Tem link na descrição. Tem link aí também nos comentários. É nóis. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.